Hoje nós recebemos a informação de uma perda, de uma morte bastante triste que acabou de acontecer agora. Nestas últimas horas, esta morte foi confirmada. Estava, pessoal, em uma internação, lutando pela sua vida no hospital, porém acabou não resistindo e veio a nos deixar, veio a falecer. Eu já te conto todos os detalhes e te revelo, pessoal, quem foi, que infelizmente acabou falecendo após um tratamento de pneumonia. Já trago todas essas informações. Também temos notícias que envolvem diretamente Renata Vasconcelos. Esta informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas. Eu já vou estar trazendo com detalhes, pessoal, esta informação na qual envolve a famosa. Também uma notícia que atinge diretamente Ana Luíza Guimarães. Essa informação, essa notícia acabou, pessoal, de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, onde atinge a feta famosa. Só que antes de eu trazer com detalhes todas essas notícias, todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque agora, nestas últimas horas, aonde afeta, onde atinge diretamente a grande apresentadora Ana Luíza Guimarães. Esta informação, pessoal, ganha destaque, esta informação é confirmada nestas últimas horas, envolvendo diretamente esta grande jornalista e apresentadora. Antes, eu apenas pergunto a você se você gosta do trabalho que a famosa faz. Sim ou não? Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, a direção de jornalismo da TV Globo precisou convocar às pressas a jornalista Ana Luíza Guimarães para assumir o papel de âncora do programa Matutino Bom Dia Brasil, sediado nos estúdios em São Paulo. Isso ocorreu após Ana Paula Araújo se afastar temporariamente do telejornal matinal da TV Globo. Ontem, dia 22, Ana Luíza Guimarães surpreendeu o público ao assumir a apresentação do telejornal matutino, porém, o motivo de sua presença só foi revelado mais tarde, naquele dia à noite. Ana Paula apareceu ao lado de Heraldo Pereira na bancada do JN, cobrindo as folgas de Renata Vasconcelos, conforme já foi divulgado pelo site Área VIP. Em resumo, o pessoal Renata se ausentou temporariamente do Jornal Nacional devido às suas folgas a cumprir, enquanto Heraldo cobre as férias de William Bonner. Portanto, Ana Luíza continuará apresentando o Bom Dia Brasil até o retorno da titular. Pouco mais, pessoal, de uma semana atrás, Ana Paula já havia substituído Renata no JN e foi responsável por fornecer as primeiras informações sobre os acontecimentos na guerra em Israel, no Oriente Médio. Na época, ela compartilhou o seguinte, plantão de muito trabalho por aqui, e seguimos ao longo da programação atualizando as informações sobre os ataques de hoje, ao lado de Márcio Bonfim. Nesta segunda-feira, uma semana, e alguns dias depois, ela voltou a postar nas redes sociais, dizendo, começando mais uma temporada noturna. Já já estamos no ar, JN disse ela, posando desta vez com Heraldo Pereira ao seu lado. De acordo com as informações que foram apuradas, pessoal, a jornalista permanecerá no Jornal Nacional da TV Globo até a próxima sexta-feira, dia 26. Então, pessoal, neste momento, quem está na direção do Bom Dia Brasil é a nossa querida Ana Luíza Guimarães. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre a famosa? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chegou agora uma informação, chegou agora uma notícia às pressas, na qual acabou afetando, na qual acabou atingindo diretamente a nossa querida pessoal apresentadora Renata Vasconcelos. Esta informação acabou ganhando destaque, acabou sendo confirmada nestas últimas horas, onde atingiu diretamente a famosa comunicadora. Segundo as últimas informações do site de notícias, área VIP, a partir desta segunda-feira, do dia de ontem, segunda-feira, 22 de abril, Ana Paula Araújo assumirá, pessoal, a apresentação do Jornal Nacional da TV Globo, que usualmente é conduzido por William Bonner e Renata Vasconcelos. O motivo, pessoal, a apresentadora titular do principal telejornal brasileiro se encontra de folga e Ana Paula, conhecida por sua atuação no Bom Dia Brasil, ocupará o comando do noticiário durante este período. Abre aspas. Começando mais uma temporada noturna, já já estou no ar, compartilhou Ana Paula Araújo em sua postagem no Instagram, acompanhada, pessoal, de uma foto ao lado de Heraldo Pereira, que acompanhou na apresentação do telejornal. Na última sexta, 19, Renata Vasconcelos também apresentou o Jornal Nacional, tendo Heraldo como parceiro. Os seguidores de Ana Paula Araújo reagiram positivamente à sua substituição durante a folga de Renata Vasconcelos. Abre aspas. Boa noite, já estou na espera. Um bom trabalho e uma excelente semana, comentou o primeiro seguidor. Já estou ligado, declarou um segundo. Uau, que legal. Hoje é você e Heraldo. Não vou perder, abraços da Suíça baiana, expressou o terceiro. Amo, afirmou o quarto. O quarto, que dupla, elogiou o quinto, acompanhado de um emoji de palmas. Linda, vai brilhar muito, enviou o sexto. Magnífico, sou suspeito, amo o trabalho de vocês, compartilhou o sétimo. Maravilhoso, lindo ver vocês na bancada do JN, optou a oitava pessoa ali comentando sobre a famosa na apresentação. É válido destacar que Renata Vasconcelos e William Bonner são bastante queridos pelo público em geral, que gosta da apresentação dos dois. Porém, pessoal, os dois também recebem bastante críticas devido aos seus posicionamentos e as notícias na qual eles acabam dando. Muitas pessoas acabam criticando duramente tanto o Bonner quanto o Renata, apesar de eles terem muitos fãs. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Chegou agora uma informação, chegou agora uma notícia às pressas, aonde afeta, aonde atinge diretamente, pessoal. Uma perda muito triste, uma perda muito significativa que acabou acontecendo nestas últimas horas. O site de notícias, portal Clube News, infelizmente precisou confirmar que nesta terça-feira, dia 23, com seus 98 anos, ele, pessoal, que foi ex-prefeito da cidade de Parnaíba, Piauí, infelizmente veio a nos deixar. Ele se encontrava internado em um hospital de Fortaleza tratando de uma pneumonia. Elias Ximenez acabou, infelizmente, nos deixando e falecendo.